Se você precisa fazer o TOEIC TEST para ser admitido em um curso de pós-graduação ou para ser promovido na sua empresa ou até mesmo contratado, esse é o vídeo que você precisa assistir, porque ocorreram mudanças no TOEIC TEST que você precisa conhecer, ou em particular, no TOEIC Lessing. Então fica nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Olá! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Fast English One. Estamos muito contentes que vocês tenham aproveitado bastante as nossas dicas. Muita gente tem assistido os nossos vídeos. E o vídeo de hoje vai ser sobre, vamos continuar na verdade, falando sobre as mudanças que ocorreram no TOEIC TEST. Essa nova versão que já está circulando no Brasil, já está aplicada aqui no Brasil. Nós falamos das mudanças em termos de número de questões por partes. Na parte do LIS, são quatro partes. Então, as 100 questões foram redistribuídas nessas quatro partes do teste. Se você não assistir, aqui em cima vai aparecer para você uma indicação para você clicar e saber também, depois de assistir esse vídeo, você clicar e assistir essas mudanças que são muito importantes. É muito importante você saber disso também. Na nossa vídeo-aula de hoje, nós vamos focar nas alterações que ocorreram no tipo de questões. Não no número de questões, mas no tipo de questões. Existem algumas questões novas que o TOEIC introduziu no teste. Essas alterações, na verdade, elas ficaram concentradas na parte 3 e na parte 4. A parte 3, que é o diálogo, e a parte 4, que é um speech, que é uma só pessoa falando, às vezes fazendo um anúncio, ou um speech, um assunto geral. A parte 1 e a parte 2, não houve alteração de conteúdo. Continua no mesmo formato. Então, vamos dar uma olhada na parte 3. Lembra que a parte 3 é a parte dos diálogos. Você tem que responder três questões para cada um dos autos. Não pode esquecer disso. São três questões para cada um dos autos, tá bom? Então, essa questão que nós vamos analisar é a questão 53, 54 e 55. Mas 53 e 54 são questões comuns. Porém, aqui, nessa questão, já aparece um primeiro modelo de questões novas que vão aparecer no novo TOEIC test, no new TOEIC. Então, a primeira pergunta, ela é Então, esse é um novo tipo de questão. Há outro tipo de questão que aparece também, por exemplo, aqui, ó. Na questão 56, 57, 58, ela tem What's the woman doing in Australia? É uma questão comum. What does the woman imply when she says Is this Robert Winder's application? Então, você precisa prestar atenção de quando ela falar e o contexto em que ela falou isso para conseguir responder essas questões. Bom, o outro tipo de questão que apareceu agora no TOEIC test é esse daqui. Veja, eles introduziram questões com gráficos e com tabelas. Então, você tem que, a primeira pergunta, por exemplo, aqui, 62, é uma pergunta comum. A 63, ela diz, ó. Look at the graphic. How much does the woman pay for the furniture? Então, você tem que olhar na tabela e relacionar a tabela com o listening e aí escolher a alternativa correta. Então, você tem que fazer essas duas operações. Foca na tabela, ouve o listening e aí vem para a alternativa para ver qual é a resposta correta de acordo com a tabela e com o áudio do listening que você ouviu. Uma outra questão aqui, veja. Ela está com, aqui é uma tabela, uma tabela de milhas. Então, você vai ter que responder a questão 66 olhando para a tabela e relacionando com o listening e aí vai para a alternativa e escolhe aquela que corresponde a essas duas coisas. O listening e a tabela. Ok? Então, vamos testar, então. Vamos fazer um desses exercícios. Vamos ouvir primeiro esse listening das 53, 54 e 55. Hi, Mr. Jeffries. Unfortunately, our cliente in New Jersey called and said they have to reschedule the meeting date to 5th of July. I went ahead and booked a ticket for the 4th. Is it okay if you go straight to Washington after New Jersey? What about the cliente in Washington? Were they comfortable with the schedule? Yes. I explained that we need to postpone the meeting in Washington because of our cliente in New Jersey. I think this gives us time to prepare some additional materials for your presentation. I would like to add some more details to your PowerPoint slides about our new products. Let's meet this afternoon and discuss it. That's not a bad idea. I'll see you this afternoon. Então, vejam. Nós temos o listening. Vocês vão ver o listening. A primeira pergunta. What's the problem? What's the problem? Is a letter B. A meeting had to be rescheduled. A 54 é the meeting in Washington. Essa call. What part of the business will be postponed? Postponed é remarcar. Você cancela e remarca. De acordo com o áudio, é the meeting in Washington. E aí vem a pergunta. What does the man mean when he says that's not a bad idea? De acordo com o contexto que a gente ouviu, a resposta correta é A moça deu uma solução para ele e ele concordou com ela. Vamos ouvir mais um pedaço aqui só para ver em partes como é que isso ocorreu. Vamos lá. Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hi, Mr. Jeffries. Unfortunately, our client in New Jersey called and said they have to reschedule the meeting date to 5th of July. Então, o cliente ligou and unfortunately, he had to reschedule. So, reschedule é quase um sinônimo de posto. Você vai cancelar e remarcar. To reschedule the meeting. I went ahead and booked a ticket for the 4th. Is it okay if you go straight to Washington after New Jersey? What about the client in Washington? Were they comfortable with the schedule? Yes. I explained that we need to postpone the meeting in Washington because of our client in New Jersey. Então, a primeira questão. Qual é o problema? A reunião vai ter que ser remarcada, o reschedule. A segunda, qual é a reunião que foi cancelada e vai ser remarcada? É a reunião em Washington. Por exemplo, the meeting in Washington will have to be postponed. I think this gives us time to prepare some additional materials for your presentation. I would like to add some more details to your PowerPoint slides about our new products. Let's meet this afternoon and discuss it. That's not a bad idea. I'll see you this afternoon. Então, ele com... Essa parte. That's not a bad idea. Ele concordou. I'll see you in this afternoon. Essa é uma das questões que você vai ter que ouvir o que a pessoa falou e concluir dentro do contexto. Então, vamos avançar um pouco mais e ver um segundo tipo. Essa segunda aqui, você vai ter que dizer What does the woman imply when she says Is this Robert Winders' application? Vamos ouvir. Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Rachel, how was your vacation in Australia? It was fantastic. It is a beautiful country, but we did not get to see everything we wanted to see. Maybe we will go back in the future. Então, na primeira pergunta, ela já respondeu. What's the woman doing in Australia? Taking a vacation, right? Por causa da pergunta e da resposta que ela deu. Vamos ouvir. When he says, That's not a bad idea. How was your vacation in Australia? How was your vacation in Australia? A pergunta já... E ela confirma a pergunta, então ela estava passando umas férias. It was fantastic. It is a beautiful country, but we did not get to see everything we wanted to see. Maybe we will go back in the future. Have you managed to find a new account manager yet? We are starting to get busy and we need some more staff. Actually, there is someone we are looking to hire. His CV is quite impressive. Here, take a look. What's this? Is this Robert Wilder's application? I have known him for years. We play tennis together on the weekends. Oh, então aqui já vem a resposta dessa pergunta 57. Is this Robert Wilder's application? A forma como ela pergunta e o que ela diz depois vai indicar, então, que ela está surpresa de ver a aplicação, porque ele joga um tênis, ela conhece ele há muito tempo. Então, oh my God, is this Robert Wilder's application? Então, o tom e o contexto dá para a gente a informação de que ela ficou surpresa com a application do Robert Wilder's. Vamos para um outro tipo de questão, então, a questão dos gráficos, que é a próxima questão, que vai aparecer aqui na 62, 63 centenas. Então, você tem um gráfico, conference table price list, e aí tem quatro modelos de mesa, e aqui os preços. Vamos ouvir o áudio. Ela já deu a resposta da 62. What does the woman have on Friday? I'm having an important meeting. Então, é a correta que é a letra C. She's having an important meeting. I'd like to have them delivered tomorrow. What is the cost for an emergency delivery? Hold a moment, please. Next day delivery is an extra 75 dollars. Really? That is expensive. I thought if my order was over 300 dollars, delivery would be free of charge. Well, yes. Are you planning to order the cherry wood tables? Yes, I would like two of them. Okay, then. Aí temos aqui agora a resposta da segunda. Ela disse que a compra dela vai ser acima de 300 dólares. Ela está pleiteando aí um desconto na cobrança do frete. E aí a pessoa confirma. Well, então o que você vai comprar é a cherry? Sim, I will have two of them. Ela vai ter dois desse cherry conference table. Dois, então, a resposta é D. 600 quatros. Perceberam? Então, você vai ouvir o diálogo e vai relacionar com a tabela. E aqui, no caso, tem que fazer uma continha também. Ela pediu, como ela pediu, dois. 307 vezes dois, 64614 dólares. Vamos terminar o vídeo agora. Make sure that your order arrives tomorrow morning before midday and delivery will be free of charge. Olha, ele concedeu para ela um delivery free of charge. Então, como diz a pergunta 64, what does the man say he will do? Arrange free delivery. Bom, no próximo áudio, os próximos vídeos são mais três questões. Lembrando sempre, a parte 3 são três questões. 65, 66 e 67. Nós temos uma tabela de milhas, milhas de voos. Então, vamos para questões. 65, 66 e 67. Why does the woman call? Look at the graphic. How many points will the woman use? 67. What suggestion does the man give the woman? Vamos ouvir o áudio. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and chart. Hi, this is Rachel. I'm calling to see if I can upgrade from coach to business for my flight to Thailand this June. Okay, can I have your membership number, please? Yes, it's E-M. Olha aqui, ela deu duas informações. Que ela quer um upgrade e depois porque ela vai fazer uma viagem para Tailândia. Essa informação é importante. Tailândia. Por que ela é importante? Porque quando nós olhamos aqui na tabela, East Asia, Asia, 50,000 milhas. Southeast Asia, 60,000. Southeast Asia é onde fica a Tailândia. Middle East, 70,000. And two Europe, 80,000. Então, logo no início, ela já deu as duas informações que são importantes. Ela quer um upgrade porque ela vai fazer uma viagem para a Tailândia. Ela queria usar as milhas que ela tem para fazer esse upgrade do econômico para o business. Hi, this is Rachel. I'm calling to see if I can upgrade from coach to business for my flight to Thailand this June. Ok, aqui nessa primeira parte, ela já informa duas informações. Ela quer um upgrade do econômico para o business e que ela vai fazer uma viagem para a Tailândia. Quando ela fala isso, quando nós olhamos na tabela, a Tailândia, ela está aqui no Southeast Asia, 60,000 pontos. Então, guardar essa informação porque você pode usar agora na pergunta 66. Ok, can I have your membership number, please? Yes, it's EM3985771. I'm sorry, you don't have enough points for this trip. However, I see that you're traveling to Korea and Japan next week. That should give you enough points to upgrade in June. Why don't you call again after your trip? Ok, that's a great idea. I'll call again in two weeks. Olha, então vejam. Ela quer viajar para a Tailândia, que fica na Southeast Asia, que é 60,000 pontos. Então, a pergunta número 2. Do catagraph, how many points will the woman use? 60,000. Só que ela não pode, porque as milhas que ela tem não chegam a 60 mil. Porém, como ela vai fazer uma viagem para a Coreia, ela vai fazer uma viagem para o Japão, o que ele sugeriu? Peça esse upgrade depois dessa sua viagem, que aí você já vai ter os pontos necessários. What suggests that the man give the woman? Make the request after her trip. Faça, não repetir, depois dessa viagem que você vai fazer para o Japão. Entenderam, então, que são esses modelos novos de questões que exigem uma maior atenção aqui. Então, deixa eu fazer o listening. Ok? As questões lá de implied e essas questões que envolvem gráficos e tabelas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês bastante. Estamos muito contentes mesmo de todos vocês que estão curtindo os nossos vídeos, assistindo todas as nossas dicas e estamos torcendo bastante para que vocês consigam atingir o seu objetivo. Se vocês precisarem de um curso preparatório que ajude vocês a ir mais rapidamente a conseguir atingir essa meta do TOEIC, é só falar com a gente. Nosso site é o www.fasteng.com.br. Você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, não esqueça de fazer isso, porque nós sempre publicamos dicas muito legais sobre o TOEIC e o inglês geral, inglês de negócios, que vão te ajudar bastante. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha para a gente. Muito obrigado. See ya. Bye bye.